O outro dia, o outro dia, o outro dia. O outro dia, o outro dia. O outro dia. Seu senhor. Aplausos. 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 Partiu. Tentei um bar de mates, nurado em Brássico. 21 mil euros de sábado. um do PUC, um do PUC, um lado, não estas duas? 18, devient dos e em Is popular no Corshó 12 corneiros, 3 corneiros, e para tutoulonblamento 24, seja tusimos 9, 2, 2, 3 9 e por favor vou pedir gostando tem financiamento de estúdio via Teste Estúdio Financiário. Teste Estúdio Financiário, aqui é bom dizer, é uma coisa. Nós, na cidade do Parlamento de Korshó, aprovamos o próprio Teste Estúdio Financiário por CIRVI, nós funcionamos de Korshó, para compreender. Uma universidade andiana, eu digo, CIRVI, estava, sei, japonês, ou se matam, mas a maioria dos anos estão de Korshó, tem muito mais de outros países, mas a maioria dos anos. Agora você busca um financiamento de zé, com o pai, com a mãe, com a mãe e com a mãe, com o pai, com o pai. Agora você vai ouvir a sua vida com um financiamento. Mas aqui, não é caso, o pai como mãe, com a mãe, com o pai, com a mãe, com os outros anos, Então, se eu estou em frente, não vou nadar, dispara, até agora quando chega, não é a data. Vai chegar, que deslugiu aqui, não é sempre dispara a porta-nó, até a Bershka, para pagar o interesse da água final. Agora que não se chega, o meu próprio papiliano de Estado. É verdade. Está aqui, a hierarquia, o Estado, o Cabinete, de João e o Lafe, a Doutor Dinho, merece de onde vai ser um específico encargado, um mandato, que é o Arco. Agora, se não me dá para o Ministro, vai dar uma oportunidade de instrução cá. Se você está segura, a senhora do Arco. Em vez de dizer, como ele é expressado, como ele é expressado, ayer, prometemos uma entrega de... A minha vista, senhora da Bershka, que chega a Beijing, para um e-mail, eu sou o Sr. Anne Martina, onde, em dia a dia, eu vou vir a dia em Rondô, com porém chega a uma. E, com que está costado, com respeito, na hora da campanha de eleição, eu vou vir a dia em Rondô, que é muito importante. Tudo. Mas agora aqui, não tem problema? Você não tem? Esta outra, é que é a cidade, afstand, larga condição de FDI. P, a primeira porta, duas boletas, duas boletas, duas boletas, e agora você sabe que o resultado é. E como é que está em Irlanda? É a apoio de ele a entrar também, está aqui. Então, sete escurrições financeiras, agora que eu vou vir aqui, então, me vou vir aqui, e vou vir aqui, em 2009. Então, eu vou vir aqui, e vou vir aqui, e vou vir aqui, e vou vir aqui, e vou vir aqui, quanto um e-mail, nós cinco aprobados para sete escurrições financeiras. Fora de chegar a mim como miembro do Parlamento, eu vou vir aqui com grande piedade. Então, vire aqui, e eu e-mail, que tem nossa alocação para a bolsão, esse acordo é entregado na e-educador, ou, e-instituto, que tem que ter uma educação na bolsão. Então, a bolsão não está arranhando, que eu vou guardar a mim, a aprobar, em 2007, cura cura sobre o governo, cidadão, a parte do governo, cura cura, cinta para ti um plano, com essa DEC, e deve ter que ir na Brasileira, com essa DEC. Então, a volta dos resultados, apesar dos déficits, e apesar do governo, eu não vou agora aprobar, nós vamos lá. Ok? Que bem? Mesmo, a matriz, que você já tinha que ir na, que me informa, a que vai na entrada, é em la entrada. 21 membros, e com só, que você vai aplicar, num dado momento, que... e aí... Aصaneja, que eu vou fazer esse lado. E aí... ela... não sei lá, Não sei lá. Não sei lá eu mesmo. Então, aqui e a prazer... e uma lei que se propõe a humanidade e chefe de par, tem cinco de mano, tem dois de um vaso prazo, que é uma topia, então, depois tem dois mais, dois mais, tem nacional, tem o povo, tem um, 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 um. Foi o soberano, o outro colchão, um, 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 um. Ok? Um, dois grandes, um, um, um... Um, 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 um. Um, um. Bem, e veinte o miau na naquim, doze, fino a trove, quão temos? Veinte, veinte, que uma repartição de sexta, uma repartição de sexta, um de cutado, um de nove, Também tenho a impressão de parte de nós, mas sobra, se esta ministra tem que encargar com uma ou não, onde vai estar na colchão, que é que tem problema aqui com o santo. Se tem um juiz de San Marten aqui na oficina, tem ainda problema de estar na colchão. E o San Marten pode estar em via de sul. Este é o seu financiamento. Mas se você quiser que o 80% dos nossos estudiantes da Akinaca pode aportar mais de 90% de 1.000 pessoas. Na teoria, ele entrar no meio da caída. O que você conhece? Olha, você quer que não tenha pessoas que estão vivendo na colchão. Mas uma chamada agora de... São de ambas. Mas é uma chamada de estudantes para sempre. Você tem que incluir só. Mas não vai. Se você perde tanto a hora de manter a consistência, brincando para você ter recinado. Você quer queira, você tem. Você não quer abandonar os sacos. Você quer manter um grupo grande. Mas agora tem tipo de coisa assim que não. Agora você vai lá no outro, vai para a banha, para a banha. Mas você vai comer. Você não gosta, mas é fibra. É a força da criança. Mas quando a força não fibra, não sai na hora. Mas você compra e diz que você não compra. Você quer queira, vai dar algo. 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 que Siga e tal. Você tornou à etapa. E aí. Mas ainda tá montando que seja荒aptado por uma bolsa. Mas colaboraạ h relevante para serverless. A ver sua podrida para virar certo direito. E恐reiro a釣ar Mark Adamsàn e viam mostrar qual a maioria. Que toda essa reunião estava apagando para esclarecer. Então, é lamentável, e agora eu vejo que você tem uma vez 56 pontos de ferro, uma vez que você tem uma decisão radical, você chega a um ponto curto e me diz que vai lá de Cuba, e você imagina que você está soportando a roupa, de dois, de 56 pontos, e você vê, o momento você vê lá, tem roupa e costa ver a gente, mas você tem quatro ou cinco pontos que está válido, com o forte não está, e não sabe, e quando está, o hora eu vou ter de que resultado está, como você não está indo lá, é coisa que está inconcebível, não por tolerar de um país, e não estou politico, e também vai pior aqui, também é nosso modo primitivo, nosso modo primitivo, vinte dias prédios, vinte dias de uma eleição, o que você não coloca é documento, FV, o que vem, o que vem, como vocês mostram. O que vem aqui, direto 78, em 2008, chegando ao final de 2009, em 2008, provavelmente não vamos condenar. O único que não está sucedendo, tem ainda, e logo algo da Miranda, o cada carreira tem o governo central, cada carreira tem o governo, território insular, a cabeça troca lá, dentro de um bom, e está explotando. Que hiró é? Ele é explotando. É o caixão, está explotando. Justiça! Que veja lá! Nós está diante de um reto, caminhando, dois institutos, caminhando em rede grande, não é? A com essa pleita, ando, bostando, cada tipo de trabalho. colourando aqui, na verdade. Você sabe que aqui na boca grande é um tor, nele a porta de um reto. Você sabe que vai ser uma pessoa com a outra, mas você sabe que ele está vindo pela geração que tem tempo, mas isso vai muito. Não está ligado. Acesse o que é o que você acha.